Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu vou falar a respeito das novidades que vão chegar ao Disney Plus nesse próximo mês, nesse mês atual na verdade de setembro, o que já foi lançado e o que ainda vai ser lançado no decorrer do mês. Então, vamos lá! E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, eu tô tentando chegar a 100 mil inscritos até o final de 2021 e com certeza vocês podem me ajudar pra gente bater juntos essa meta, porque eu sei que muitos de vocês, cerca de 52% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal ainda não se inscreveram. Então, vamos lá! Em primeiro lugar, eu queria falar a respeito do Disney Plus como um todo, principalmente por causa da chegada do Star Plus aqui no Brasil. O Disney Plus não tá lançando muita coisa, isso é um fato, muitas pessoas estão reclamando que o Disney Plus não tá trazendo tantos lançamentos assim, principalmente filmes, tem várias séries da Pixar, da Marvel, séries de Star Wars que estão chegando, então eles estão investindo muito em propriedades que já existem e que já tem sucesso comprovado, então não é uma estratégia ruim se você for pensar, só que muitas pessoas estão reclamando da escassez de novos lançamentos. E agora em setembro, a situação não vai ser tão diferente assim, porque como vocês vão ver aqui no decorrer do vídeo, não tem tantos lançamentos chegando, mas como sempre, tem uma série da Marvel, tem uma série de Star Wars chegando e tem uma série da Pixar que já tá em andamento, além de alguns outros projetos que também atraem bastante público, né, pelo menos atraem uma porcentagem legal de fãs da Disney, consegue atrair de volta por causa da nostalgia, mas eu acho que a empresa tem que começar sim a investir em projetos originais. Tem projetos de monte aí chegando, como a gente viu no ano passado, né, lá no Investor Day, e obviamente a pandemia atrapalhou o fluxo das coisas, então provavelmente eles teriam mais projetos sendo lançados mês a mês se a gente não estivesse passando por uma grande pandemia, principalmente no ano passado, né, que acabou atrasando muitos projetos. Mas de qualquer forma, eu acho que seria interessante eles darem uma acelerada nesse processo aí pros próximos anos, porque muitas pessoas que estão assinando por causa de Star Wars, por causa da Marvel, por causa de conteúdos nostálgicos, por causa das animações da Disney, muitas pessoas podem deixar de assinar daqui pra frente. Então, vamos lá, no dia 1 do 9, chegaram alguns conteúdos diferentes, como por exemplo, a temporada 4 da série Acampados, a temporada 1 da série A Vida de Doug, né, que é o cachorro lá de Up, então uma série da Pixar, como eu disse, né, se a gente olhar aquelas marcas, a Disney tá trabalhando bastante essas marcas, como vocês vão ver no decorrer do vídeo, depois da Vida de Doug, a gente tem Monstros no Trabalho, episódio 9, mais uma série da Pixar, só que Monstros no Trabalho já começou a ser lançado um tempo atrás, né, cerca de dois meses atrás, então não é uma novidade do mês de setembro. E outra série que já tá sendo lançada, mas que continua lançando episódios semanais, é Turner e Root, que já tá no episódio 7 a essa altura, né, já chegou o episódio 7 no dia 1º, e a gente tá vendo também um lançamento de uma animação da Disney, né, da Disney convencional, né, que é o Chico e Teco Vida no Parque, que tá lançando o seu sexto episódio. Mas todas essas começaram a ser lançadas no mês passado ou até no mês retrasado. Então a gente já viu duas séries da Pixar, uma série da Disney, e agora uma série da Marvel, né, a série What If, tá no seu quarto episódio, e ela vai lançar também no decorrer do mês, o episódio 5, 6 e 7. E outros produtos que chegaram também no dia 1º foi a série Wild Argentina, temporada 1, que é um produto da Nat Deal, e também Lendas da Marvel, o episódio 13, Os Dez Anéis. Lendas da Marvel é uma série legal, onde eles praticamente resumem a história de algum personagem, nesse caso, né, dos Dez Anéis que vai aparecer no filme Shang-Chi, que aparece, na verdade, no filme Shang-Chi. E, pessoal, se vocês ainda não conhecem o Amazon Fire TV, ou qualquer outro item da Amazon, ou qualquer compra que vocês quiserem fazer, eu vou deixar o meu link aqui abaixo pra vocês darem uma olhada. Se vocês comprarem utilizando o meu link, vocês não gastam um centavo a mais por isso, e vocês ajudam bastante o canal FFF. Esse aparelho, por exemplo, é sensacional, se vocês ainda não têm o Amazon Fire TV Stick, vale muito a pena, é sensacional, já tem o Disney+, já tem o Star+, já tem muitos outros serviços de streaming, então deem uma olhada no link aqui abaixo, e vocês ajudam assim bastante o canal. E no dia 3 de setembro, chegou um dos grandes lançamentos desse mês da Billie Eilish, que é uma das maiores estrelas ao redor do mundo, ela fez Happier Than Ever, uma carta de amor pra Los Angeles. Eu não sei exatamente do que se trata, mas eu vou assistir porque eu gosto bastante da Billie Eilish. E aí a gente vê dois curtas-metragens que foram lá da fundação da Pixar, né, anos atrás, na década de 90, se eu não me engano, As Aventuras de André e Wally B, e o curta-metragem Teen Toy, que foi o pontapé inicial ali pros filmes, né, em CGI. E aí no dia 8 do 9, começa uma grande série, que é Dougie Kamealoja, se não me engano, a temporada 1, né, é o episódio 1, na verdade, que é o remake de Dougie Hauser, que é uma série estrelada pelo... Eu não lembro o nome dele, o Barney Stinson, né, da série How I Met Your Mother, agora tá tendo uma nova versão com uma mulher, né, que é Dougie Kamealoja. Então essa série chega já nos próximos dias, e é o único lançamento do dia 8 do 9. Obviamente a gente vai ver chegada de novos episódios, mas o grande lançamento desse dia vai ser justamente essa série. E aí no dia 10 do 9, tem o Spark Short 20 e Poucos. Spark Short é uma série de curtas-metragem que a Disney tá fazendo pra incentivar criadores e pra ter mais volume de conteúdo, vamos ser sinceros, né, e a Disney tá investindo bastante em curtas-metragem. E aí no dia 15 do 9, a chegada de Amor Mio, a temporada 1 até a temporada 4, então a gente vai ver 4 temporadas entrando de uma vez. Eu, sinceramente, não sei o que é Amor Mio. Eu até vou colocar uma imagem aqui pra vocês. Depois a gente vai ver a sétima temporada de Yukon Plantão Veterinário chegando. E no dia 17, a gente vai ver a chegada de Mio Fratello Rincorre, Marley e Eu, o Spark Short 9, La Ola Sim Fronteiras, então bastante conteúdo aí estrangeiro, né, O Sonho de Red, Tumbas Inundadas do Nilo, um conteúdo da National Geographic, e os hits do Royal Albert Hall da Broadway. E já chegando no final de setembro, a gente vai ver a chegada, talvez o maior lançamento do mês, Star Wars Visions, né, a temporada 1, o episódio 1, na verdade, eu sempre falo temporada 1, mas eles lançam episódios semanais. Então Star Wars Visions vai ser a segunda série, se não me engano, lançada exclusiva pro Disney+, depois do lançamento de Bad Batch, que não foi um sucesso absoluto, mas foi um sucesso relativo, né, muitos fãs de Star Wars gostaram bastante da série. Agora a gente vai ver a chegada de Visions, que é uma série muito bonita, pelo menos pelo que foi revelado até o momento. E o dia 22 é o dia mais carregado de lançamentos, né, de setembro, a gente vai ver também a chegada de Spidey and His Amazing Friends, né, que é uma série do Homem-Aranha, a temporada 1. A gente vai ver a chegada também de Homem-Aranha da Marvel, Maximum Venom, também a temporada 1, depois de Gantosaurus, a temporada 1, Zeke e Luthor, temporadas 1, a temporada 3, Segredos do Fundo do Mar, temporadas 1 e 2, e aí no dia 24 a gente assiste Amazônia Eterna, mais um Sparks Story, né, que é o Tudo Começa com Uma Ideia, e o filme Robôs. Muitas pessoas já tinham falado do filme Robôs, agora ele tá chegando oficialmente no Disney+. E aí já no final do mês a gente vê a chegada de Mafalda, Coleção de Curtas, Miraculous, As Aventuras de Ladybug, a temporada 2, a primeira e a segunda temporada de Zorro, e o Netgeal Lab, a temporada 2. Então, como vocês puderam ver, tem bastante conteúdo, não dá pra falar que não tem nenhum conteúdo chegando, tem um volume legal de conteúdos, né, eu vou até contar e colocar aqui na tela pra vocês darem uma olhada quantos filmes e quantas séries estão chegando nesse próximo mês, mas com certeza as reclamações não são tão inválidas assim, porque realmente se a gente comparar com a Netflix, é que a Netflix tá em outro patamar até, né, eles lançam 50, 60, 70 conteúdos aí por mês, mas o HBO Max também tá chegando com bastante conteúdo, vale a gente lembrar que muitos dos conteúdos lançados no HBO Max não são originais, né, então a gente tem que também levar isso em consideração, e a gente tem que considerar que a Disney tem dois serviços de streaming, seja isso algo bom ou ruim, a gente teria que juntar, né, pra fazer um... a gente não pode esquecer que muitos dos lançamentos estão chegando através do Star Plus, então se você tem o Combo Plus, você viu uma adição de praticamente 700 novos conteúdos aí no decorrer desse último mês, além de centenas de conteúdos esportivos praticamente toda semana. Mas de qualquer forma, tá sim tendo uma escassez de conteúdo no Disney Plus, eu espero que eles consigam recuperar esse tempo perdido a partir de 2022, eu espero que eles comecem a investir mais em conteúdos talvez menores, e vale a gente lembrar que agora, pelo menos aqui no Brasil, o Disney Plus é exclusivo pro conteúdo da Disney, eu acho que a Net Deal poderia até migrar pro Star Plus, porque eu acho que combina muito mais com o catálogo que tá disponível no Star Plus, eles poderiam tirar e de repente incluir algum tipo de conteúdo diferente, mas eles estão demonstrando cada vez mais isso, que o Disney Plus é pra fãs da empresa Disney, não pra quem quer ter um serviço de streaming só, eu acho que o Disney Plus tá considerando que a pessoa tem Netflix, tem Amazon Prime, e tem também o Disney Plus, então se ela quer ver um filme adulto, ela vai assistir na Netflix, enquanto o Disney Plus é pra conteúdo nostálgico, é pra conteúdo da Marvel, é pra conteúdo de Star Wars, é pras animações clássicas da Disney, então eles não tão tentando tanto assim, né, fazer muito conteúdo diverso, eles tão tentando focar bastante na marca Disney, que convenhamos é uma das marcas mais fortes aí que existem hoje. Então tá faltando conteúdo, mas por outro lado eles tão consolidando cada vez mais a marca Disney, através do Disney Plus, então a estratégia é muito difícil saber se tá correta ou errada, mas com certeza poderia entrar mais conteúdo sim. Então pessoal, agora como sempre gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam do mês de setembro, né, do Disney Plus, vocês concordam comigo que o Disney Plus tá cada vez mostrando que é um serviço de streaming mais infantil, tirando conteúdos da Marvel e de Star Wars que atraem todos os públicos, e principalmente o conteúdo da Netgeal, que é muito mais adulto do que os conteúdos da Disney, e eu queria saber nos comentários se vocês estão satisfeitos com o catálogo do Disney Plus até o momento, ou se vocês não estão. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho